Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera, Théo. Opa, beleza, meus amigos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo o nosso trabalho. E por Ele permitir, né, que estamos aqui agora. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia, agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. E agradecer também pelos comentários de incentivos que vocês deixaram para mim. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje eu estou aqui para fazer a investigação a pedido de uma mãe, né. Há muito tempo, né, que ela vem pedindo para mim fazer essa investigação. Ela falou, sim, que a filha dela, né, tinha já 21 anos e trabalhava no figurífico. E ela, o figurífico meio retirado da cidade, ela tinha que caminhar bastante ainda na estrada para pegar o ônibus que passava no asfalto. E ela disse que todo dia ela tinha o horário dela chegar. E ela se atrasou, não apareceu. Escureceu e nada dela aparecer. Eles, o irmão dela veio atrás, né, para descobrir o que tinha acontecido. Se ela tinha trabalhado. Ela trabalhou, saiu do trabalho. Mas, não apareceu em casa, gente. Né, perguntou para o guarda, né. Que hora que ela, ele falou assim, que na hora que o guarda entrava, né, o povo já estava todo saindo. Então, o guarda que ficava na portaria, falou assim, não, ela saiu. Falou, tá tudo bem, né. E não ficou aqui, não. Aí veio a preocupação por que ela não chegou em casa, né. E aí já começaram aí as buscas na casa das amigas e tudo. Mas, ela nunca fazia isso, né. Se ir para casa de alguém e não ir embora para casa. E no outro dia acionaram aí a polícia, né, para investigar o que tinha acontecido. Porque a minha não aparecia. E começou as buscas, gente. E no outro dia mesmo foi encontrado o corpo dela aqui. Nesse local. Aqui é uma subida de mato, olha lá em cima, ó. Diz que estava lá em cima, gente, o corpo dela. Numa situação que eu não vou nem falar para vocês. De dar pena, de dar dó o que aconteceu com essa menina. E ela, a mãe dela falou para mim assim, Rose, o duro é que eu não sei quem é que fez isso. Por que fizeram isso com a minha filha. Ela estava trabalhando, Rose, né. Ela deixou de estudar, porque ela queria ir fazer uma faculdade. Mas ela deixou, porque ela não tinha condições. E tinha que... E começou a trabalhar. E tinha muitos sonhos, né. E esses sonhos... Terminaram todos. Aqui, nesse local. Porque quem fez isso com ela, né. Que tirou a vida dela e fez o que fez com ela. Que você já deve saber o que eu estou falando. Eu prefiro não falar aqui no YouTube, né. Senão eu acabo não conseguindo aí postar o vídeo. E ela contando para mim, né. Em lágrimas. A gente sofre junto. Porque é mãe, né. É um cuidado tão grande, né. Com o filho. E encontrar a filha nessa situação. Diz ela que já tem muitos anos e... Nada foi resolvido. Ninguém descobriu. Como que aconteceu tudo isso. Quem fez isso com ela, nunca ninguém descobriu. Tinha suspeita, mas... Nada foi comprovado. Então... Ela falou se eu pudesse vir aqui. Porque ela falou assim que sente muito. Porque as pessoas que passam aqui. Fala que ela aparece aqui. Ela falou que o que mais dói é saber que minha filha aparece lá. Então minha filha está sofrendo. Por que que minha filha está sofrendo? Ela fica naquele desespero. A gente também fica junto, né. Então a gente vai passar o K2 aqui. Se der presença de espírito. A gente faz logo um Spirit Box. Para oferecer ajuda para esse espírito. Que está aparecendo aqui. Porque nós vamos em lugares que tem relatos de assombração. Porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. Não é mesmo? Se você é novo no canal. Ainda não é inscrito. E quiser ir se inscrever. Quiser ir fazer parte da nossa família. E nos ajudar aí. Se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. E me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E a gente agradece todo o coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agradeço também. Vocês que vão lá no Foz de Aventura FC. Dar uma grande força para nós. Que é o canal de divulgação desse canal oficial. Deus abençoe. Vamos passar o K2, amém? Eu só quero saber agora como é que a gente vai fazer, amém. Só se for por aqui, gente. Além de ser ruim para entrar aqui. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Olha que ciúme. E essa é com todo o respeito que nós estamos entrando aqui. Não é para afrontar, mas sim para ajudar. Vai ter todo o respeito que nós entramos na massa, viu? E o K2? Olha, dá uma olhada subida lá para cima. E o K2? Ele já deu um pico ali e agora de novo, olha. Está vendo? Está vendo? Tem uma pessoa perguntando para mim, gente. Por que eu uso luva, né? É por causa das sujeiras. Porque eu também já fui queimada por largata e por aranha. E ficou horrível a minha mão. Enchou com sofrimento. A largata eu fiquei aí acho que dois dias, né, amor? Sofrendo. Foi. De tanta dor. Aquelas largatas de fogo, né? É, daí eu uso a luva. Tanto nas casas abandonadas como... Criou uma bolha. É. Ó, está dando sinal. Não tem como subir, não. Mas deu sinal, né? E uma perguntou se tinha alguma coisa na luva. Vocês acreditam, gente? Se tinha alguma coisa na luva. Eu vou até tirar a luva e vou mostrar para vocês, né? Vamos fazer o teste aqui. Ó. Viu? As pessoas às vezes pensam que eu tenho alguma coisa dentro da luva que faz o... O K2 aí disparar, mas olha. Viu? Eu uso a luva por causa disso. Eu já passei muito apuro, né, amor? É. Com esses negócios de... Vou colocar minha luva de novo. Não vamos subir lá, não, amor? Não tem como subir, né? Não tem como subir, né? Vamos pegar o Spirit Box. Então, gente, vamos iniciar o Spirit Box. E oferecer ajuda para esse espírito, viu? Tem espírito mesmo, né? E aliviar o coração de uma mãe aí que está precisando de ajuda também. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quero ajuda. Você pode me dizer o seu nome? Por favor, estamos aqui para te ajudar, tá bom? Ana, você pode confirmar para mim se você foi a moça que foi encontrada sem vida neste local? Sim. Ela mesmo, né? As pessoas falam que você aparece aqui. É você mesma? É. E você aparece aqui porque você quer ajuda? E você sabe que nós estamos aqui para ajudar, né? Quem pediu para mim te ajudar foi sua mãe. Sua mãe que pediu para mim vir aqui. Uhum. É. Fazer essa investigação. Né? Ela sofre bastante a sua perda. E... Não entendi. Não entendi. Pesca foi o cuidado, Rose. Você falou para mim tomar cuidado? Isso aí, amor. É. Por quê? Tem alguma coisa por aqui? Você consegue enxergar o nosso anjo? Nossa mentora? É. Então, eles estão... Nós somos uma equipe. Nós estamos aqui protegidos por eles, né? É. Primeiramente por Deus, né? Quem enviou o anjo dele, né? Nossa mentora. Para nos ajudar. Tá bom? Não tenha medo, Ana. Ô, Ana. Você pode dizer para nós, Ana, o que aconteceu com você? Porque sua mãe falou que você saiu do trabalho, né? Depois seu irmão foi lá, foi confirmado que, né? O segurança lá, falou que você tinha saído do trabalho, sim. Mas você não retornou para casa e seu corpo foi encontrado aqui. Ele. Ele? Você pode falar para nós quem é? Se você puder, é claro, tá? Sim. Chefe. 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 Esse chefe... Do seu trabalho. É isso? Encheu ali? Uhum. Encheu ali? E tem também. É. Do trabalho dela. Sim. Falou Rose, né? É. Pode falar. Cuidado de novo. Cuidado. Tem alguma coisa aqui? Ele. Ele. Perigoso. Perigoso? É. Pera aí. Ah, tá com medo dele, né? Seu chefe é perigoso? O chefe, amor, é perigoso. Sim, mas... Eu não sei nem o que dizer, né, amor? Porque, assim... A gente já está meio... É. Mas... Complicado, né? Não tenha medo, amor. Tá, mas... Ninguém sabe que a gente está aqui. Ela está preocupada com a gente, amor. É. É... Ele pode me ameaçar? O seu chefe? A gente não vai dizer o nome, amor. Ah. É. Acho que ele vai ameaçar. Mas ele não sabe que eu estou fazendo o vídeo. Hum. Pode ser que... Se ele ficar sabendo, né? Pode ameaçar para eu não postar o vídeo. Né? Já aconteceu isso comigo, tá? Né, amor? Hum. Ameaçar de não postar o vídeo. É... Não sabe que eu estou fazendo essa investigação. Foi sua mãe que pediu, né? Talvez ele nem... Nem sabe que eu existo. Eu só quero ajudar você. Né? Eu estou comovido com o que você falou. Não vou perguntar o nome dele. Porque eu prefiro não saber. Né? Para nós não sermos prejudicados. Porque, na verdade, a justiça vem de Deus, né? Eu só que gostaria de te ajudar. Né? Como você ficou aqui. Eu não sei o motivo por que você ficou. Né? Presa nesse local. É... Fico triste por isso, né? Você pode dizer para mim? Estava... Estava... Pode falar. Raiva. Raiva. Pai? Ah, você estava com raiva do seu pai? Por quê? Você havia discutido com ele? Eu esqueci desse detalhe. A mãe dela falou para mim. Ela estava brigando. O seu pai ficou muito mal porque vocês tinham discutido, né? É... Não vou perguntar o motivo também, que é um assunto seu e dele, né? Mas ele ficou muito mal. Ele já te perdoou. Entendeu? E... Nossa. Ele ficou muito, muito triste mesmo com tudo que aconteceu com você, a sua mãe, né? Seus irmãs. E a gente está aqui para te ajudar. E eu que... Eu e o Theo, né? Que a gente ficou sabendo da história. A gente já sofre. Imagina eles, né, amor? Sim. Ô, Ana. Nós só queremos te ajudar, tá bom? É... Você já falou para nós quem foi. É... Se você pudesse falar o motivo por que ele fez isso, você consegue? Ele... Ele... Me... Cantava? Falou cantava, né, amor? É, cantava. Ele assediava você, então. É isso? Sim... Aí você não quis nada com ele... E ele acabou fazendo isso com você? Meu Deus. Como que ele te trouxe para cá? Carona? Você pegou uma carona com ele. Foi. E você deve ter negado ele, é isso? E ele ficou bravo? Não. É... Tadinha. Mas o importante agora é que você quer ajuda e você quer sair daqui. E a sua mãe precisa aliviar o coração dela, porque ela fica sabendo que as pessoas falam que passa aqui e vê você aqui. As pessoas conhecem a história, passa aqui e fala que vê você aqui, que aqui é assombrado. Você aparece aqui. Isso dói muito pra ela, ela só ia ficar aliviada quando soubesse aí que você teria sido encaminhada, né? E a gente tá aqui pra te ajudar. Tô feliz porque você quer ajuda, né? Triste porque aconteceu, mas feliz porque você quer ajuda. Você consegue perdoar o que ele fez com você? Perdoa. 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 Ela perdoa. Pai Pra Deus e pro pai, amor Que ela tinha discutido com o pai dela Recente, entendeu? Difícil, né? É importante que você pediu perdão Que você se arrependeu Que você perdoou, né? Esse é o mais importante Então Vem lá, vem lá Algum bicho Nossa, mas aqui pertinho, você viu? É algum bicho Nossa A gente já fica até Não é, quem tá de costas, escuta o barulho aqui Eu não sei se alguma coisa pode pular nas costas da gente, né? Por isso que eu sempre coloco a lanterna, viu? É Você lembra Você lembra do ano? Você lembra do ano, Ana? E qual é o ano? Dois mil Dois mil Dois mil Onze Dois mil e onze Onze Não tem tanto tempo, né? Nem É Vamos terminar logo, né? A gente vai deixar pra ela Vou deixar pra você um copo d'água Uma vela, tá bom, Ana? A água significa pureza que mata a sede E a vela, a luz pra você Que tá na escuridão, tá bom? E você segue o nosso anjo Nossa mentora Que eles vão encaminhar você Tá bom? Tá bom? Siga em paz Meus amigos Agora a gente vai fazer o encaminhamento Da Ana, né? A gente ficou bastante triste com tudo que aconteceu, né? Ela tinha acabado de discutir com o pai dela Acabou ficando com raiva do pai dela O pai dela ficou sofrendo porque tinha discutido com ela E aconteceu isso com ela Realmente muito triste E ela disse pra gente tomar cuidado, né? Que a gente pode ser ameaçado aí Pra gente não postar o vídeo Ela falou pra não mostrar, né? Mas a gente nem ficou sabendo que nome que é É melhor assim Eu acho que assim fica melhor Porque a gente também não pode fazer nada, né? E a justiça de Deus, ela vem Então vamos deixar nas mãos de Deus O importante é ajudar ela Tá bom? A gente tem que sair logo daqui É um lugar perigoso A gente sabe disso Mas a gente acabou chegando aqui Acabou escurecendo Escutou um grito? Escutei Então vamos ajudar ela com oração Eu, vocês e o Theo E não esquece que eu amo vocês Fiquem com Deus E vamos orar Pai nosso No céu Santo é o Teu mundo Teu reino Buscamos Ana Tem presença de espírito aqui? Passou Agradecida ao nosso anjo, né? E agradecida a nossa mentora E que Deus abençoe vocês E que Deus abençoe